Vai botar o Luan pra correr, com ele o Pires, boa bola do Assunção, não foi bom o domínio do Luan, ainda conseguiu insistir, Rogério faz uma grande defesa, deixa o juiz apitado né Reds? Com certeza, com tranquilidade, a falta foi muito bem marcada. Olha essa bola aí, ele tinha perdido o controle da bola, porque se ele domina como um tempo... Aí o Dagoberto fazendo a jogada, tocou no meio, boa bola do Rivaldo, o Dagoberto bateu pro gol, e ela passa muito perto, passar raspando a trave direita do Marcos. É característica, é ajeitando o Dagoberto, com a canhota, com a direita, levou, bateu, tira espaço, caminho livre, olha onde essa bola passa. Se não tocou na trave, como delegar o rumo do olho, que não tira. E outra vez o Rodolfo, encostou o Rivaldo, o Rodolfo preferiu a bola, mas esticada pro Fernandinho, ele tirou bem! Marcos sensacional! O São Paulo tá batendo de fora, tá esquentando a mão do Marcos, grande giro do Fernandinho. O Cléber tá saindo bastante, e aí outros precisam fazer essa, vem mais uma do Assunção, tirou o Rogério, tentou e não conseguiu o Luan, de novo! Rogério! A bola tá viva dentro da área hispana! Ele vai meter essa bola, agora, tira o Rogério, ela cai no Luan, ele vai bater. O Rogério ainda tá dentro do gol, ele erra, e depois me deu uma bicicleta, quase uma bicicleta. Deve ser um terror pro Rogério. O Xandão acompanhou o Cléber, que foi lá pra esquerda. Olha o Rivaldo, golão pro Dagoberto, cortou até a chance de um golaço! Gol, 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 laço da Goberto do São Paulo! Se às vezes falta, em outros lances, sobra a técnica, sobra a categoria. No passe do Rivaldo, a bola ajeitada, o drible do Leandro, a percepção de que Marco taia no gol. E um tapa preciso, de categoria, pro fúmulo! Dagoberto, camisa 25, mata um golaço no estádio do Morumbi. O quinto gol do Dagoberto no Campeonato Brasileiro. Vem embora o time do Palmeiras com o Cléber. Faz o cruzamento. Bola perigosa! Sensacional, Rogério! Jogada do Cléber aqui pela esquerda. Quando ela passa pelo Xandão... E a defesa foi feita. Achei que chamou de atirar a bola. Ele fez um movimento de estirar, talvez tenha até encostado na bola. Aí o Patrick, ó. E o Rogério foi acompanhando e fez a defesa do artilheiro do Palmeiras. Na temporada de 2011. O Cléber que recebe essa bola aí. E a falta do João Felipe. Com o Marcos Assunção, bola vai lá pra dentro da área de fio! Pro gol! Henrique do Palmeiras! A bola perigosa do Atilchão! O desvio sutil do Henrique! Bola pro futebol! De costas pro gol, ele faz o desvio. Quando o Rogério ameaça ir... Um para o Palmeiras! Um para o São Paulo! Henrique Camisa 3!